E depois era uma média de três. Era três. Para as artes tinha notas melhores. Tinha-se quatro e cinco nas artes, mas... Mas isto também chegava, também era preciso. Mas era nas artes, tudo o resto. E gostava, e gostava até de história. Era uma disciplina que eu gostava bastante. Era por causa do professor. Era por causa do professor. Eu era mais novo, até. Minhas aulas no guia, mas a aula não tirei-se. Eu até me lembro que houve uma alta que saía pela janela. Não era? Sim. Eu lembro de algumas coisas. A nossa turma... Ah, o professor não foi professor do oitavo dia. Foi do nono já, acho eu. Porque o oitavo dia deu muitos problemas. Que até houve aquele problema com a professora de matemática. Que a professora teve que sair por causa de uma depressão. No final do ano. Não se lembra? Não. Pois. E que houve uma altura que a gente a viu na rua. E ela começou aos garilhos. Ah, não sabes quem é. Não é? E ela começou aos garilhos. Era aquela que morava ali apenas caixas ao deporte. E tu não sabes, não era académica. Eu já me lembro do nome. Eu lembro-me que ela aparecia com uns tocotes bastante pronunciados. Com uns tocotes bastante pronunciados. Com uns tocotes bastante pronunciados. Assim uma senhora, assim uma senhora, assim um bocadinho de cheinha. Que tinha assim e que pá, coitadinha. Ela era excelente pessoa. Só que... Acho que era a professora Figueiredo. Será que era a consciência da vida? Imagina. Imagina. Ah, a consciência da vida? Ainda está, sim. Mas ela na altura teve ali um problema... Sim. Ainda tem com os garotos. Ainda assim. Mas houve uma coisa que me... Ontem que eu vi, e que me levou constantemente radicalmente a imagem que eu tinha dela. Não, mas ela era excelente pessoa. Não tinha, não tinha. Porque ela, como era tão boazinha... Sim, sim, sim. A turma fazia o que queria dela. Diretora de turma dos profissionais. É difícil os profissionais. É uma loucura. São módulos para fazer. São aulas para propor. Uma loucura. E é a primeira diretora. de turma. Eu tenho a minha...